Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal JFL Vaquejada Nesse vídeo nós vamos acompanhar a final do torneio Parqueão de 3K, o segundo torneio Hoje é a disputa final, são 33 duplas de vaqueiro que vai correr Bora gente, bora gente, cadê Matheus, bora Matheus, bora Matheus Mais um constante, bora, bora Essa é a terceira fase do torneio, já teve a primeira fase Correu mais de 400, aí pegaram 95 Deveu a segunda fase, correu os 95 Pegaram os 33 e os 33 vai estar correndo mais uma vez aqui Para decidir o campeão A premiação aí é uma modpop 0km Mais 5 vagas de mil É o torneio do Parque Rancho 3K, Porto da Folha, Sergipe Já viu o vídeo dele, Alain? Já viu o vídeo dele? A organização do Parqueão é por conta aí do Alain Conhecido aí Alain do Seu Mauro, daquele Porto da Folha Nilo aí na locução, faz parte da comissão E também faz parte da comissão É o Nilo do Santos aí, Nilo do Santos aí, grande pessoa Muita gente já por aqui Vaqueiro Marquinho aí, Vaqueiro Ourinho Faz parte aí da Vaqueirama que vai estar presente aqui correndo Vamos acompanhar essa disputa A moto da premiação do torneio é essa aqui A moto da premiação do torneio é a moto pop 0km Aí tá a premiação do primeiro lugar do torneio Modpop 0km Nova 0km Vaqueirama já vai encostar, Vaqueiro Macarrão e Rodrigo Rodrigo de Mandelã e substituindo Vaqueiro Gordo de Nisto Vado Que fraturou o braço Vaqueiro Rodrigo de Mandelã e substituindo É macarrão representando aí a Lagoa do Rancho E Rodrigo de Mandelã representando aí o povoado da Lagoa da Volta Vai tirar sorte Vai lá, Lagoa, Lagoa, Lagoa Liga o rádio aí, Liga o rádio Olha, amigo Gordo Entenda Manu Rosário, tirar sua sorte, vez número 32 É fopa gol, é fopa gol, é fopa gol Mega boiada do Imbuzardo É fopa gol Nalakeiro Macarrão, Rodrigo É fopa gol É fopa gol Lembrar aí a todos Quando terminar o rodízio Quando correr os 33 Aí eu passo A parcial de quantos boi foi pego O Raul já está separando a Reis Primeira dupla correr aí Macarrão e Rodrigo Galinha lá, galinha lá Me dito acompanhar vocês Aí a frente é rei, a frente é rei Aí a frente é rei Aí a frente é rei Aí a frente é rei É o Bega e o Lázaro É o pai e o filho É o pai e o pai É o pai Aí a frente é rei É o pai É o pai É o pai Queiro gordo Macarrão e Rodrigo aí, aliás Foi no rei aí, confirmado Foi no rei aí, confirmado E aí a frente é rei É o pai Aí 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 Liga do correndo ao lado direito Tremozinho é de quanto? Aê, 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 que dá para sair por trás, que dá pra sair por trás Gente, deixa eu correr, gente Já deu E noite O que é isso? Catarina, Catarina, Catarina... Catarina foi pro rei Catarina foi pro rei Marinho Marinho e Guiguinho, botou a raca no rei Marinho e Guilherme do É grande, homem! Alô, tem que contratar! Os dois ali... Olha, amigo! O homem quebrou o negócio, que é o segundo ataque, mas graças a Deus já tá sabido! Vai encorrer a bolada do dinheiro, viu? Seja bem-vindo aí, meu amigo! Quinto! Grande público aqui nos 3K! Uns 10 mil pessoas! Em média aí, uns 10 mil pessoas! Muita gente, muita gente! É gente pra todo lado! Pé, pés, pés, pés! Vai acender! Eita, bezerra, placa do fã! É, pessoal! É, já de junho de Adalto, Aquele é mais de... Giraldo Pocinho na Lagoas E tirou a roca chocolate! É das bravas, é das bravas! Olha a torcida, olha a torcida, olha a torcida! É, a torcida do FIQI! G Educator, olha agora! Não me lembro do FIQI! Não me lembro dayonda! Não me lembro daqueles! Vem période aqui praqueles! Você bota 50 por 10 né, você diz que eles pagam Se botar 1 eu pego 1 Se botar 50 por 10 eu pego 1 Se botar 50 por 10 eu pego Eu tô pesado pra vocês Obrigado Obrigado por ter na descrição do jogo E A 16 vai falar Até o momento 22 boi corridos E 6 boi pegos Olha, olha, olha Que galera pode sair por trás Por trás, vai cor Regado o correio Da lá direto Já, já, já É isso aí, tem espaço aí pro carro de cá, gente Bora, bora, manda boa Com jeito, tem espaço aí pro carro de cá, gente Marinha, tá Pode sair por trás, uma aqui Os pais, olha Regado o correio Da lá direto É vulgar, é vulgar, é vulgar É os Matheus e Júlio Costoso Estão fazendo agora, fazendo agora Ela é devagar O nome dela é Curitura Pega, pega, pega Pega Vem aí, vem aí, vem aí E aí Who faz, né Aí é Adjahelsa e Macarrão, Macarrão e Adjahelsa aliás, e vaqueiro Adjahelsa substituindo o vaqueiro gordo, Denisse de Vaz. Vaqueiro Macarrão aí com duas senhas, mas é gordo. Aí é o direc de vandeiro a substituindo o vaqueiro, e adjahelsa substituindo o vaqueiro nao. E aí tu, calabia, 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 calabia. E aí E aí E aí E aí Vaqueiro Jad aí vai, Jad de Adalto e Júnior de Adalto vai pra segunda carreira. A comissão do torneio eu permitia Permitia que a dupla de vaqueiro pegasse até dois boi, aí Jad tinha dois boi pegos, desde a primeira fase. Aí tá na disputa aí com dois boi, já correu o chocolate, o chocolate foi embora. Agora vai pra segunda carreira. Vem lá com a gente! Gente! Márcio! Vem lá com espaço aí pro vaqueiro ver a rei. E cada vez que a gente vai sair por trás, viu. Que dá pra aí! Nada lá com a fada, fada, fada Júnior. Pega, fada! Fega, fada! É boa ali, é boa ali! É boa ali! Nome era que ela faz, xame essa aí. Aí está! Pessoal Foi encerrado aqui o primeiro rodízio Dos 33 pegaram o 11 E agora os 11 vai Vai ir pra mais uma rodada Pra ver quem é o ganhador da pop E as 5 vagas de mil também A boiada já tá separada 11 boi vai correr agora Vamos acompanhar aqui Se bateu até ali a ponta Pega esse buraco Pega esse buraco Pega esse buraco Esse que se apresenta o amigo E é esse que é o ganhador Fazendo a bola Olha 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 a bola Vaqueiro Marinho aí Botou Catarina no rei Acabou Catarina Marinho Marinho e Guigui Marinho e Guigui Os vaqueiros que pegaram a vaca Catarina Carreiruna Carreiruna Marinho e Guigui Marinho e Guigui Marinho e Guigui Resultado de Gil Caximbeiro e Marco O Vaqueiro Lázaro está substituindo o Vaqueiro Jardim Resultado de Gil Caximbeiro 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 Foi embora Agora vem macarrão E a de Jael Vaqueiro a de Jael Substituindo também Substituindo o gordo Nisso de guarda Vaqueiro macarrão aí Até o momento com duas senhas Já tem um boi pegado Nesse rodízio Já tá Entre os quatro boi pegos aí E vai pra mais uma carreira Vaqueiro macarrão representando Lagoa do Rancho Porto da Folha Sergipe Os caras do começo eu vi Eu vou ali É a culpa envenenada agora O resultado aí de Neto e Joelzinho Boi no reio Cinco, seis boi pegam Correu onze Pegaram seis Vamos ver agora Se vão continuar correndo Ou se vai Se vão rachar o prêmio Vamos acordar aqui pra reio Faltou dar o resultado De macarrão E a de Jael Foi boi no reio também Completando seis boi Seis boi pegam Pessoal O torneio aqui foi rachado Pra seis duplas Vou falar o nome de todos aqui Foi macarrão e a de Jael Vaqueiro a de Jael Substituindo o gordo Macarrão e Rodrigo Vaqueiro Rodrigo Também substituindo o vaqueiro gordo E o patrão é Zaito do Jericó A outra dupla foi Igo de São Brás e Lázaro Lázaro substituindo o Jardinho A outra dupla foi Gil Cachimbeiro e Marco de Tela A outra dupla foi Neto e Joelzinho E a outra dupla foi Marinho e Guiguiu Marinho e Guiguiu Essas foram as seis duplas Que racharam o torneio aqui Premiação de 17 mil reais Marinho e Guiguiu 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 É velho, é velho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL